Música Quatro semanas fora e por aí? É, os exames foram feitos ontem à noite, saíram agora à tarde, agora à tarde que saíram os exames onde a junta médica do departamento de médico do clube avaliou e o período que se tem programado é em cima disso. Ele teve uma lesão, um rompimento de 80% do tendão do adutor da coxa esquerda. Então é um tratamento que demanda mais ou menos esse período. Vamos intensificar, vamos fazer tudo para que ele possa, pelo menos até o final, ver se nas duas últimas partidas ele possa vir a participar e, obviamente, agora é cuidarmos e a gente entende que a gente tem um elenco que a gente pode estar utilizando aí outros jogadores para desempenhar a função dele. E o tamanho do prejuízo não ter o que achar nessa reta final de Série A? Olha, sem dúvida alguma é um jogador muito importante, mas a gente aprende no futebol que a gente não pode ficar somente lamentando algumas situações. Obviamente que é um fato que aconteceu e agora a gente tem que buscar a solução. Não adianta a gente ficar imaginando, ah, nós perdemos o jogador e entrarmos em algum tipo de desequilíbrio em função disso. Então a gente lamenta muito porque é um jogador importante, mas a gente tem certeza da capacidade daqueles que vão entrar no lugar dele. Quatro semanas fora do campeonato segurado? Olha, a princípio, dentro desse contexto, vamos ser bem realistas. A gente não pode tentar ficar encobrindo alguma situação dessa. Então, quatro semanas até que tenha depois a transição, então é bem difícil. Vamos fazer de tudo, o departamento médio, o departamento físico, depois vai fazer de tudo para que ele possa estar reintegrado. Mas, a princípio, o foco agora é dentro daqueles que vão substituí-lo, dentro da capacidade daqueles que vai estar dentro desse contexto aí. Então a gente acredita também muito no nosso elenco e a gente sabe que tem jogadores aí com possibilidade de substituí-lo. Qual foi o tamanho da perda que vocês do departamento de futebol avaliaram com esse tempo do junho fora? É uma perda importante, né? É um jogador taticamente importante, um jogador que faz uma diferença hoje com as suas características, né? Ele tem uma característica bem diferente do contexto do futebol brasileiro, um jogador bastante interessante, insinuante. Então, é uma perda importante, mas a gente, como eu venho falando, a gente não pode estar lamentando. A gente pode até estar lamentando, eu posso até lamentar, mas eu não posso ficar sentado em cima disso, departamento de futebol também não. Então, o LISCA, juntamente com a comissão, com o Márcio e com o Marcelo, já estão pensando nessas possibilidades que a gente possa vir a ter para substituir o que já dava. O que é que vocês estão trabalhando em termos de logística para esse jogo lá em Recife? A gente sabe que vai ser complicadíssimo. É, a gente embarca agora no sábado, né? Nós vamos, a gente treina aqui no sábado pela manhã, a gente se apresenta no aeroporto à noite, a gente vai para Recife, domingo treinamos, segunda-feira a gente joga, aí na terça-feira vamos para o Rio de Janeiro direto, a gente achou melhor ir para o Rio direto, porque voltar para depois ir para o Rio ficaria mais cansativo, então a gente vai para o Rio e jogamos no Rio e voltamos, né? e na quinta-feira para que a gente possa estar jogando no domingo, né? Contra o Fluminense? Contra o Fluminense, né? Não, não, Bahia-Fluminense e depois do Fluminense a gente está voltando para pregar o Inter, o Inter aqui que vai ser um jogo importante, se Deus quiser, a gente faz uma programação, a gente faz uma previsão para que esse jogo possa ser bastante importante. Não, só assim, depois do jogo do esporte é o Internacional aqui. Ah, sim, sim, depois do jogo do esporte. A gente vai estar retornando de Recife na terça-feira, na terça-feira e aí a gente vai ter a programação toda visando esse encontro com o Inter, que vai ser um jogo importante para caramba para a gente e aí a direção já está pensando aí na possibilidade do que vai ser feito aí para encher esse estádio. O que eu vou falar aqui não é ser futurista, né? É coisa de presente. Como é que estão já aí as planilhas para 2019? Olha, nós estamos trabalhando, eu e o Robson, trabalhando o tempo todo, a gente full time, né? Trabalhando, observando dentro do contexto da nossa realidade. Obviamente que o foco do clube é sairmos dessa posição incômoda que ainda estamos, ali a três pontos do Z4, mas a gente também tem que pensar em 2019, a gente tem que pensar, cabe a mim e ao Robson pensarmos isso. Então, o tempo todo já avaliando, já temos mais ou menos um planejamento já iniciado para o ano de 2019. Mas isso vai ser bem restrito, vamos manter bem restrito a mim e a ele e também ao Lisca, que a gente precisa dar uma definição também, se Deus quiser dar tudo certo e ele continuar com a gente, para que a gente possa ter um planejamento para 2019. Tenta essa tendência de o Lisca ser o técnico de 2019, as coisas já começaram a ser conversadas com ele, Lisca? Sim, inclusive os dois, o Robson e o Lisca, se encontraram, almoçaram juntos essa semana, conversaram. E o Lisca tem uma relação muito próxima e muito fraterna com o Robson, comigo. Então, se as coisas aconteceram, eu vou torcer para que a gente possa ter o Lisca em 2019 e podemos fazer um planejamento com ele. Tá difícil? Em cima do Juninho, que já está parado, praticamente fora do campeonato, vai ter agora a conversa de fechar a renovação com o Juninho ou segurar? Não, o que a gente está fazendo é interno. Acho que não está na hora da gente externar nenhum tipo de ação interna, porque nós temos um elenco, nós temos um grupo que tem muito valor. Então, a gente está tratando o Juninho assim como nós estamos tratando todos os outros jogadores dentro de um contexto de respeito e, obviamente, que a gente tem esse grupo. Esse grupo, hoje mesmo, eu conversava com um grupo, dizendo que poucas vezes eu vi um grupo tão profissional e tão determinado quanto esse. Então, eu prefiro que essas nossas ações agora, nesse momento, fiquem no âmbito interno para que a gente não possa causar nenhum tipo de desconforto. Segurado, em relação à questão do, queria que você voltasse um pouquinho, na questão dessa viagem do Rio para Salvador, não, Salvador para o Rio direto, foi um pedido do LISC, é isso? É, também, é um pedido do Departamento de Futebol como um todo. A gente já entendia que essa é a melhor saída, é a melhor solução. Fazemos assim como nós fizemos agora também, São Paulo, Belo Horizonte. Nós jogamos contra o Palmeiras e depois fomos para Belo Horizonte. Então, é uma logística que facilita o trabalho de regeneração dos atletas. Então, nós estamos num momento que precisamos de ter esses atletas na melhor condição possível. Segurado, nos últimos dias, você teve uma notícia sobre o Juninho Kixadá também, antes da contusão, porque ele estava renovando o vínculo com o Ceará. Ele veio aqui e disse que estava bem pertinho, faltava um detalhe para assinar. Como é que está isso? Olha, o que eu disse, eu prefiro manter isso interno, por enquanto, em relação ao Kixadá e a qualquer outro atleta também, que a gente também vai estar conversando, porque é um momento importante, um momento que a gente tem que estar resguardando qualquer tipo de problema. Então, assim como o Kixadá, a gente tem o interesse da permanência desse elenco, que é um elenco forte, e a gente tem que qualificar. Então, para que a gente possa ter o foco agora nessa reta final, deixar o Liska trabalhar com esses jogadores, eu e o Robson estamos fazendo esse planejamento. Então, assim como estamos já conversando com o Kixadá, vamos conversar com os outros atletas também, para que a gente possa ter, já início, iniciando esse planejamento para 2019. Mas vamos deixar um pouco mais para frente isso aí, porque agora não está na hora disso, agora é a hora de focarmos para que a gente possa sair dessa zona de desconforto, que a gente chama agora de ZD. Eu já vi essa nova nomenclatura, zona de desconforto. E realmente, essa zona ainda que incomoda um pouquinho ali, está fora da zona do rebaixamento, do Z4, mas também ao mesmo tempo, vai que uma rodada de tudo errado, você pode voltar. Então, o foco nosso agora é esse, saímos dessa zona de desconforto. Eu até entendo a sua colocação, mas o Juninho está com esse problema, praticamente não deve mais jogar, porque tira o foco do atleta, que pensa ali no foco da renovação, esquece do foco, às vezes, do jogo dentro de campo. Mas dificilmente ele vai jogar, nem assim vocês preferem não falar sobre isso? Prefiro. Prefiro não falar sobre isso agora, porque daqui a um pouco a gente vai ter, vamos estar, se Deus quiser, mais confortáveis, mais tranquilos. Aí vamos criar outra nomenclatura, na ZC, numa zona mais confortável. Aí a gente pode estar conversando, aí a gente já vai poder começar a externar o que a gente está pensando para 2019. Saíram notícias hoje, inclusive foi o Jornal Povo, então vou citar a fonte, de que o Ceará havia conversado com o grupo e definido um valor para gratificação em caso de permanência e em caso de Sul-Americana. Isso está tudo definido? Tudo ok com os atletas? Tudo definido. Isso já foi definido no início do ano, antes de começar o campeonato brasileiro. A gente já sentou com eles e nós já fizemos a programação de toda a premiação do ano. Então tudo que foi combinado com eles está rigorosamente em dia. Para você ter ideia, o Ceará pagou anteontem os funcionários, ontem pagou a folha dos atletas, a carteira dos atletas. Então, quer dizer, dentro do próprio mês, as premiações por jogo, por vitória, tudo pago. Então tudo aquilo que foi combinado no início do ano está sendo cumprido e agora, obviamente, os objetivos sendo alcançados, aquilo que foi tratado lá atrás vai ser colocado em prática. A informação passou a impressão de que houve um novo acordo, sei lá, um reajuste. Não houve? É o mesmo do começo do campeonato? Ou houve alguma coisa nova? Não, não. É o mesmo. É aquilo que foi tratado. Fizemos essa reunião, fizemos esse acordo e está aí. Ele é um acordo muito bom para os atletas e não vai ser isso também que vai fazer com que eles venham se motivar a mais. Obviamente que é uma motivação, sim, a mais. Mas o que nós acordamos lá atrás já é o que vai ser definido até o final do ano, assim como foi feito ano passado também. Fizemos o acordo logo no início. Então, foi tudo acertado, tudo conversado para que a gente não tivesse nenhum tipo de percalço ao longo do tempo. Então, fica mantido aquilo que a gente havia conversado no início do ano. Esse grupo não tentou nem barganhar algo mais? Não, não, não. Porque aquilo que é combinado, que é combinado, não é caro. Então, foi combinado, foi tratado, foi das duas partes. É bom para os dois lados. Então, com certeza vai ser aquilo mesmo. Um grupo muito bom, né? Muito bom, muito bom. É assim como... Só sobre o assédio, né? Será que você preocupa com o assédio de outros clubes por alguns jogadores que estão mostrando um grande futebol na Série A? Sim, é lógico. A gente tem os jogadores aí, mas esses jogadores que podem ser assediados por algumas equipes maiores nesse sentido, são jogadores que a gente já tem um contrato mais longo com eles, a gente já tem uma segurança jurídica em relação a isso. Obviamente que o assédio vai acontecer e se alguém quiser contratar um jogador do Ceará, vai ligar, vai entrar em contato com a gente, vai conversar e se for uma negociação boa para o Ceará, para o atleta, a gente pode estar assim, sentando e conversando. Mas, com certeza, os atletas que estão na mídia, dentro desse contexto, estão sendo mais assediados, a gente tem eles bem amarradinhos aqui contratualmente. o segurador, você acabou de dizer que serve o salário, o que vai pagar o rodízio? Você ou assessor de imprensa? Assessor de imprensa, hoje é o Israel, assessor de imprensa, está aí para isso. Está precisando pagar um churrasquinho para a gente, um jantarzinho para a gente. Falou, gente.